Como é que é? Repete pro vídeo novo, eu não entendi As coisas que eu larguei pra te agradar o tanto que eu mudei Deixei balado os amigos, olha a confusão Até meu celular eu deixava na sua mão Gustavo Lima, que que nós vamos fazer? E volta pros grupos, me chama pras festas e avisa pro povo Que eu larguei de novo, que eu larguei de novo Que eu larguei, bora amanhecer, caí de bebê, cansei de ser bom Que eu larguei de novo, que eu larguei de novo Que eu larguei E volta pros grupos, me chama pras festas e avisa pro povo Que eu larguei de novo, que eu larguei de novo Que eu larguei, bora amanhecer, caí de bebê, cansei de ser bom Larguei de novo, eu larguei de novo E eu larguei João Neto e Frederico, ó Me segura que eu tô chegando Você vai comandar o negócio aí Eu larguei de novo, tô pro crime Só de lembrar as coisas que eu larguei Pra te agradar o tanto que eu mudei Deixei balado os amigos, olha a confusão Até meu celular eu deixava na sua mão João Neto e Frederico, o que que nós faz? Me volta pros grupos, me chama pras festas e avisa pro povo Que eu larguei de novo Eu larguei de novo E eu larguei Bora amanhecer, caí de bebê, cansei de ser bom Larguei de novo Eu larguei de novo Eu larguei Me volta pros grupos, me chama pra festa e avisa pro povo Eu larguei de novo Eu larguei de novo Eu larguei de novo Eu larguei Bora amanhecer, caí de bebê, cansei de ser bom Larguei de novo Eu larguei de novo Eu larguei Eu larguei de novo É Arguei de novo E volta pros grupos, gente Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho Eu larguei de novo Aí Okay, vamos lá Amor Aí Aí Aqui 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 Aqui